...ano do PRB. Senhor Presidente, o meu Estado, o Estado de São Paulo, me deu a honra de ser o deputado mais votado do Brasil, com 1.524.286 votos. Não poderia de forma nenhuma, de forma nenhuma, fazer com que o povo do meu Estado se decepcionasse comigo. Pelo meu Estado, pela família brasileira, pela minha família, meus filhos, a geração dos meus filhos e a geração dos meus netos. Eu voto sim ao impeachment, Senhor Presidente. Celso Osamano, PRB de São Paulo, votou sim. Total, 155 votos.